Os 5º Jogos Mundiais Militares, maior evento esportivo já realizado no Brasil, reunindo mais de 100 países, teve a sua abertura oficial no Rio de Janeiro em grande estilo. O local escolhido para a cerimônia foi o estádio municipal João Avelange, mais conhecido como Engenhão, com capacidade de 46 mil pessoas e o povo carioca compareceu em peso. A animação da plateia deu o tom da festa, que começou com as manobras da Esquadrilha da Fumaça e com a apresentação de bandas militares das Forças Armadas, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Chega o momento da contagem regressiva da cerimônia de abertura oficial dos 5º Jogos Mundiais Militares, os Jogos da Paz. Além do grande público, autoridades civis e militares prestigiaram a cerimônia oficial de abertura dos Jogos da Paz, que servirão de experiência na preparação da Copa do Mundo de 2014 e da Olimpíada de 2016. Grandes eventos que também terão o Brasil como sede. Primeiro que eu vou dar os parabéns pela realização dos Jogos Mundiais Militares, que estão magníficos, está excelente a organização. A contribuição é enorme, não só como uma base de estrutura da própria organização dele, com o caminhar e a evolução para os outros eventos e a formação de capital humano, recursos humanos, que eu acho que é um dos grandes legados que os Jogos vão deixar, e a alegria de celebrar os Jogos. General, de que maneira um evento desse porte aproxima o exército brasileiro da sociedade em geral? Cada vez mais, porque mostra a identificação das Forças Armadas com o povo. Forças Armadas que são o povo. Ao som de dobrados militares, cerca de 4 mil atletas participantes dos 5º Jogos Mundiais Militares desfilam aqui no estádio João Avelange. A delegação brasileira participa com aproximadamente 250 militares das três Forças Armadas. Em um dos mastros, ao lado da bandeira nacional, subia a bandeira do Conselho Internacional do Esporte Militar, órgão responsável pela realização dos Jogos. No discurso do presidente do SISME, a paz através do esporte foi exaltada, e não poderia faltar o tradicional compromisso dos atletas e árbitros. Um dos ápices de um grande evento esportivo como esse, é o momento em que a pira é acesa. E lá vai ela, a tocha dos 5º Jogos Mundiais Militares. Nas mãos do atleta do século, o Rei Pelé, escolhido para ser o último a conduzir a tocha, por ter sido campeão mundial militar no ano em que serviu o exército brasileiro. Eu me emocionei muito, especialmente quando apareceu o Pelé. E eu acho que o Brasil e o Rio estão mostrando que a paz é possível, e que a gente tem todas as condições de sediar eventos internacionais, e com toda a segurança e com muita paz. Isso é muito bom para o Brasil e uma visibilidade muito boa para nós. Viva o Brasil!